Resumo de Quanto Mais Vida, Melhor, capítulos de 3 a 8 de janeiro. Confira o que vai rolar na semana da novela da Globo. 3 de janeiro. Segunda-feira. Paula conta a história da filha que perdeu para Ingrid. O time não aceita as desculpas de Neném. Guilherme se incomoda por Tigrão estar com Tina. Flávia vai embora e Gabriel fica chateado. Teca ameaça Neném depois dele recusar sua proposta. Guilherme estranha quando Rose comenta que conheceu Neném na Europa. Celina conversa com Oswaldo sobre as conquistas de Neném. Paula e Carmen vão almoçar juntas. Teca mente sobre Neném e trombada atira satisfações. Guilherme pede para Tigrão não se aproximar do pai de Tina. Paula vai embora do restaurante com a bolsa de Carmen. Rose reclama do namoro de Tina e Tigrão. Teca faz um vídeo difamando Neném. Quanto mais vida melhor. 4 de janeiro. Terça-feira. A família de Neném fica arrasada com a repercussão do vídeo de Teca. Carmen se esconde de Flávia e Marcelo fica aliviado. Rose desconfia do comportamento de Celina. Tigrão mostra o vídeo de Neném para os pais. Neda, as ex-esposas e as filhas são rudes com Neném. Joana confessa seu amor por Guilherme para Rose. Paula se enfureça ao saber, o motivo da discussão de trombada e Neném. Guilherme não consegue convencer Joana a participar do projeto em sua clínica. Conrado avisa que Rony trabalhará para ele. Leco e Neco são demitidos e culpam Bettina. Daniel encontra a foto que Celina esconde de Rose. Neném e Paula se reconciliam. Neda vai falar com Rony e questiona o filho sobre os machucados. Leco e Neco ameaçam Bettina. Celina exige conversar com Guilherme sobre Rose. Amores, não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar e lembre que temos vídeo todo dia. Falamos aqui no canal, resumão e rapidinhas das novelas e notícias dos famosos. Quanto mais vida, melhor. 5 de janeiro. Quarta-feira. Celina não encontra a foto de Rose, e Guilherme se irrita com a implicância da mãe. Paula não deixa Neném quebrar sua promessa. Rony manipula Neda. Bettina enfrenta Leco e Neco. Paula se irrita com Marcelo por causa de Flávia. Daniel fala com Rose. Chicão avisa Neném que um time no interior de São Paulo está selecionando atletas. Paula ameaça demitir Marcelo. Tina briga na escola por causa do pai e Jandira manda Neném ir ao colégio da menina. Flávia comenta sobre a mulher que apareceu na casa de Marcelo e Paula acredita ser Carmen. Gabriel vê Flávia com Paula e fica animado. Celina ofende Daniel e exige que ele devolva a foto de Rose. Gabriel encontra Flávia na Cosméticos Terrare. Tina destrata Neném. Daniel sofre um infarto por causa de Celina, e Guilherme o ampara. Quanto mais vida, melhor. 6 de janeiro. Quinta-feira. Guilherme e Celina levam Daniel às pressas para a clínica. Guilherme constata que Daniel precisa ser operado e chama Joana. Neném perde a medalhinha de seu santo e Murilo a encontra. Rose conta para Celina que Joana é apaixonada por Guilherme. Neném avisa a família que irá para o interior de São Paulo. Ingrid decide ir a Cosméticos Terrare vestida com uma roupa de Paula. Marcelo e Flávia fazem uma apresentação sobre o novo cosmético e Paula empolgada. Neném pede para Oswaldo cuidar de sua família. Ingrid ouve Paula elogiar Flávia e fica arrasada. Neném vê a morte e percebe que perdeu sua medalhinha. Paula intercepta o ônibus de Neném. Quanto mais vida, melhor. 7 de janeiro. Sexta-feira. Paula não consegue convencer Neném a voltar para casa. Joana expulsa Guilherme do centro cirúrgico. Flávia incentiva Paula a não desistir de Neném. Guilherme vê a morte e decide operar seu pai. Celina pega a foto de Rose nos pertences de Daniel. Ingrid conversa com Bianca. Paula resolve falar com a diretoria do América e faz uma proposta para o time. Murilo devolve a medalhinha de Neném e Bianca ajuda Ingrid a se aproximar do músico. Paula exige que Trombada devolva o carro de Oswaldo. Guilherme abraça Joana depois da cirurgia e Celina percebe o incômodo de Rose. Paula e Oswaldo interceptam o ônibus de Neném com um helicóptero. Quanto mais vida, melhor. 8 de janeiro. Sábado. Paula convence Neném a voltar para casa com ela. Flávia descobre que o Dete conheceu sua mãe. Carmen pensa em sabotar a nova linha de cosméticos de Paula. Tigrão tenta convencer Tina a se entender com Neném. Celina coloca a foto de Rose e Neném na pasta de documentos do projeto de Joana e a entrega, para Guilherme. Paula agradece os conselhos de Flávia. Rose pega a pasta para ver o dossiê, mas Guilherme não deixa. Ingrid pensa em Murilo. Neném conta para Neda o que Paula fez por ele. Celina vê a pasta de Joana com Rose e fica aflita. Flávia é destratada numa loja. Celina mente para Daniel. Tina não consegue perdoar Neném. Guilherme vê a foto de Neném e Rose juntos. Tudo isso e muito mais. Então, não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Sabe por quê? Aqui no Portal Bota no Ar, um canal que fala dos resumos e rapidinhas das novelas e tudo que está rolando na vida dos famosos. Aperte o sininho para ser notificado quando tiver vídeo novo. Beijos no coração e fui. Aperte o sininho para ser notificado quando tiver vídeo novo. Beijos no coração e fui. Beijos no coração e fui. Beijos no coração e fui.